Ficar magra com hipotiroidismo ou quem já retirou a glândula da tireoide. Nós vamos te contar neste vídeo como emagrecer mesmo com hipotiroidismo ou mesmo sem a glândula da tireoide. Dr. Cristiano, que é médico endocrinologista há mais de 20 anos, vai nos revelar o que é essa questão da tireoide, Dr. Cristiano. É claro que é importantíssimo que a pessoa faça o seu tratamento médico habitual com a reposição do hormônio tireoideano para aquelas pessoas ou que tiraram a glândula ou que tem um hipotiroidismo por qualquer outro motivo. Mas a questão não é só essa. Isso não basta muitas vezes. Por quê? Porque a reposição é feita com um hormônio chamado T4. E esse T4 precisa ser ativado num hormônio chamado T3. Esse é o hormônio verdadeiramente funcional. É ele que vai, de fato, resgatar o metabolismo, acelerar o metabolismo de volta. E para que esse T3 seja funcional e que o T4 se ative em T3, é importante que esse indivíduo faça o hormônio de nutrientes. E nós vemos hoje acontecer exatamente o contrário. As pessoas fazendo dietas restritivas, de baixa caloria, que exatamente faz o contrário. Inativa o T3 ou então promove a formação de T3 reverso, que tem o efeito de baixar o metabolismo em vez de acelerar. Então são duas questões. Nutrição, dieta de baixa caloria, vai entrar em modo de hibernação com o T3 reverso ou a inativação do T4, né? E a presença de nutrientes, como zinco, selênio, fundamentais para enzimas que convertem o T4, que é inativo, no T3 ativo, que vai acelerar o metabolismo e promover a queima de gordura no corpo. Agora imagine você, você já pensou que emagrecer com problemas da tireoide depende de nutrientes. Às vezes você está com metabolismo lento e excesso de gordura corporal, não por causa do problema da tireoide, mas sim porque você não está agindo a favor da sua tireoide. Então para converter este hormônio aí em T4 em T3, os nutrientes são fundamentais. Esqueça das dietas. Você precisa nutrir o seu corpo para emagrecer. Este conceito de dietas, de restrição, é o que tem feito, doutor Cristiano, as pessoas ficarem doentes e piorar a sua tireoide. Se você tem qualquer problema de tireoide, hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, já fez cirurgia na glândula da tireoide, você pode sim ficar magra, mas inclua na sua vida alimentos fonte de iodo, zinco, magnésio. Não pode faltar vegetal verde escuro. Tem gente que fala, doutor, que faz mal vegetal verde escuro. Tem condição de uma coisa dessa? Isso não procede, né? Isso é baseado num estudo que mostrou um consumo absurdo de vegetais verde escuro. Na verdade, é exatamente o oposto. É o consumo na quantidade ideal recomendada, que geralmente as pessoas ficam muito abaixo dele, vai só melhorar a função tireoideana, vai promover a ativação desse hormônio, desintoxicar o fígado, que é fundamental para a função da tireoide também. Então as pessoas não têm que pensar só na tireoide, têm que pensar no fígado, têm que pensar na saúde intestinal, que nós falaremos em vídeos futuros. Com certeza. Então é possível ficar magra, mesmo com problemas na tireoide. Vamos abrir a mente e continue acompanhando o nosso conteúdo, que nós vamos falar muito mais sobre esse assunto para você.